Elisabeth Pinheiro Queiroz, Betinha e o Pequeno Príncipe Nasceu no sítio Caldeirões, na época pertencente a Traipu, atualmente Giraldo Porciano Na fazenda Alagoinha, de propriedade de seus avós maternos As brincadeiras de boneca calunga As histórias contadas por seus avós ao clarão das sombras do candeeiro Os estudos com a sua tia, professora Joana Pinheiro São lembranças sagradas em suas memórias Em 1951, veio estudar em Arapiraca, na escola estadual Adriano Jorge E passava a semana na casa de sua mãe, Ana Rosa Pinheiro Na rua Boa Vista, no centro, e nas redondezas de sua morada Na rua Duque de Caxias, era repleta de plantações e currais de fumo Em pleno centro da cidade Ainda na juventude, cantava no coral da Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho Além de assistir apresentações de guerreiro e pastoril Conheceu seu esposo, Rui Rocha do Nascimento, Rui Baiano Em uma apresentação do coral, do qual Betinha era componente Ele, oriundo de Salvador, um dos representantes da empresa Sambra Empresa esta, vendedora de adubos, principalmente para fumo Começou ensinando corte, costura e bordado Montou um comércio ao lado de seu esposo, Rui Baiano Um restaurante na rua Domingos Rodrigues Rui Baiano tinha um sonho de construir um hotel Mas partiu para o paraíso celestial aos 52 anos de vida As filhas e Betinha realizaram o sonho do pai No lugar que funcionava a escola Pequeno Príncipe Da professora Iolanda Construíram o hotel, que continua com o nome De um dos maiores best-sellers da literatura universal O Pequeno Príncipe Cantora Costureira Professora de corte, costura e bordado Empresária Esposa Mãe Avó E uma das grandes empreendedoras desta terra Assim, Elizabeth Pinheiro Queiroz Betinha Tornou-se uma das raízes de Arapirada